Larai, 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 larai Cantar é bom, cantar faz bem Cante comigo também Ao som da gaita e do violão Cantemos todos a mesma canção Cantar é bom, cantar faz bem Cante comigo também Ao som da gaita e do violão Cantemos todos a mesma canção Quem canta seus mares espanta É um ditado antigo que ainda prevalece Alegra o teu coração Que a desilusão logo desaparece Quem canta o sucesso alcança E ali na França para todos diz Não importa se é no chuveiro Cante o dia inteiro e serás feliz Não importa se é no chuveiro Cante o dia inteiro e serás feliz Cantar é bom, cantar faz bem Cante comigo também Ao som da gaita e do violão Cantemos todos a mesma canção Cantar é bom, cantar faz bem Cante comigo também Ao som da gaita e do violão Cantemos todos a mesma canção Cantemos todos a mesma canção Cantar é bom, cantar faz bem Cante comigo também Ao som da gaita e do violão Cantemos todos a mesma canção Cantar é bom, cantar faz bem Cante comigo também Ao som da gaita e do violão Cantemos todos a mesma canção Quem canta seus mares espanta É um ditado antigo que ainda prevalece Alegra o teu coração Que a desilusão logo desaparece Quem canta o sucesso alcança E ali na França para todos diz Não importa se é no chuveiro Cante o dia inteiro e serás feliz Não importa se é feliz Não importa se é no chuveiro Cante o dia inteiro e serás feliz Cantar é bom, cantar faz bem Cante comigo também Ao som da gaita e do violão Cantemos todos a mesma canção Cantar é bom, cantar faz bem Cante comigo também Ao som da gaita e do violão Cantemos todos a mesma canção Larai, 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 larai Larai, 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 larai Lararai, lararai, lararai Lararai, lararai, lararai